É o pai que tá no toque, tipo astro do rock Bom, pode gravar aí no Tik Tok É o pai que tá no corre, e é tudo esmalote Bom, era mais o traficante contra os bobs Então vai, desce, fumaça de back Tudo que tu quer, eu posso te proporcionar Não se intromete, que hoje eu tô na pete Tô no kit black, crocodilo da lalá Chama pra cá, botei pra sentar Essas mina gostosa que gosta do pai Tô nessa porra fazendo dinheiro Contando dinheiro, dinheiro demais E eu vejo esses manos só se perguntando Como é que nós faz Tô de carenga com essas malagra Tirando minha paz Tô de quebrada fumando e bebendo Tô com essas gata fumando e fodendo Tô com meus brother fazendo dinheiro Jogo é jogo e treino é treino Tropa tá armada pra chegar primeiro Nave filmada, vendo nada lá dentro E essas gostosas com ingresso e meu cheiro Sabe meu vulgo que eu sou 100% Olha o jacara e no peito do pitch Uh, puta que assenta pra mim Bud da pamp e do watch the pink Blue e sal no gosto de finim Olha o jacara e no peito do pitch Uh, puta que assenta pra mim Bud da pamp e do watch the pink Blue e sal no gosto de finim Eu venho do bloco que tenho umas esquinas Que giram milhares Giram milhares Onde tem meninas lindas Que fazem o que tu gostas Brotas fazem business E levam a vida tipo o Superstar Tipo o Superstar E tu não criticas Olha onde eu estou E olha onde tu estás Péu, 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 péu O Brotas chegou de Marrocos Com mais sete tios de ars Hoje nós andamos de Porsche Ontem era Paulo e Sars Péu, péu Eu gosto de Tom e Lacosta A me curto Gucci e Versace Uh, uh, uh Eu sei que isto visto de fora Por vezes parece ser fácil Uh, diz que se sente nos baços Só porque ela está com um ar Está com um ar Fazemos coisas na cama Mais sujas que o meu cadastro O meu cadastro Eu só lhe fiz o convite E a amiga veio por arrastro Como é que eu faço? Meto uma touca na outra E enquanto eu a boto de quadro Lá no meu quarto Sinto onde fazemos fumo Olha só pior que sobe mais alto Hum, hum Os Brotas deixaram vestígio E não estou a falar de pau de álcool Eu chego perigoso no palco Como se isto fosse um assalto É um assalto Escolho a teta mais gata De vestido e salto alto Olha o jacara no peito do pitch Uh, puta que acerta pra mim Band da pump do ice the pink Blue e sal no gás do de finim Olha o jacara no peito do pitch Uh, puta que acerta pra mim Band da pump do ice the pink Blue e sal no gás do de finim